É dia de fanfarra e eu não posso me atrasar Se digo que não vou, a banda vem pra me buscar No meio da retreta vou tocar meu bombardão Num cano de saudade vou soprando a solidão Garrafas atiradas no caminho já deixei Vazias da certeza que com elas procurei Na banda da ilusão, tocando o bombardão Eu disse sim, a vida disse não São tantos instrumentos pela vida E essa gente distraída vai levando a sua cruz Tem uns que tocam tudo e outros nada Vai tocando nesta estrada Quem não toca não traduz Eu toco essa amargura atravessada Essa dor desesperada Essa vontade sem vontade de viver É a lei da vida, amor Tocar pra não morrer É grande a minha história, nem dá tempo de escrever No meio de uma frase qualquer dia eu vou morrer E as contas que ficarem no meu terço por rezar São versos de um poema que eu nem pude terminar À noite eu sempre durmo na esperança de morrer Mas logo vem a banda me acordando pra viver Sem outra solução Eu pego o bombardão E vou tocar na banda da ilusão São tantos instrumentos pela vida E essa gente distraída vai levando a sua cruz Tem uns que tocam tudo e outros nada Vai tocando nesta estrada Quem não toca não traduz Eu toco essa amargura atravessada Essa dor desesperada Essa vontade sem vontade de viver É a lei da vida, amor Tocar pra não morrer É grande a minha história, nem dá tempo de escrever No meio de uma frase qualquer dia eu vou morrer E as contas que ficarem no meu terço por rezar São versos de um poema que eu nem pude terminar À noite eu sempre durmo na esperança de morrer Mas logo vem a banda me acordando pra viver Sem outra solução Eu pego o bombardão E vou tocar na banda da ilusão E vou tocar na banda da ilusão E vou tocar no meu terço E vou tocar no meu terço O que é isso?